Família, uma peça fundamental no jogo da vida. Um ambiente familiar saudável é essencial para o pleno desenvolvimento de uma criança. Crianças, pequenos seres humanos que necessitam de cuidados por parte dos adultos, precisam de proteção. Porém, no interior de alguns lares, ocorrem muito mais coisas do que nossas vistas alcançam. A violência está escondida entre quatro paredes. E, em geral, quem sofre são aqueles que mais precisam de amparo, as crianças. Os amigos dela vinham para se drogar em casa, quando minha mãe não estava. E eu trancava minha irmã no quarto. Ficavam convidando a gente, entendeu? Minha mãe chegava, a gente falava e ela não acreditava, não. Porque minha boca é machucada bastante por dentro, entendeu? Muitas cicatrizes, porque quando eu ia falar sobre o que ela estava fazendo, ela me batia. Nesse dia, minha mãe chegou e ela me deixou de joelho. De meio lá. Aí ficava chorando e chorando. Passei dois dias chorando. Porque eu tinha uns nove, dez anos. Aí, como eu apanhava muito na casa da minha mãe, eu ficava assim. Eu ia para a casa da minha mãe, ia para a casa da minha avó. Apanhava lá, ia para lá. E ficava igual bola, para o lado e para o outro. A minha mãe me batia, ao invés de pau, de chinela. Não é um dia que ela jogou uma faca na minha irmã, que pegou bimbo. Aí, a gente tinha que pedir na rua, porque se nós não fosse pedir na rua, ela não deixava nós dormir em casa. Fazia um monte de coisa com nós. Ela jogou o mijo no meu irmão, quebrou a cabeça dele, passou a faca no rosto dele. E estava acontecendo, assim, que ele estava indo à minha cama, que ele não mexeu. E eu fiquei, assim, eu fiquei desesperada, né? Porque eu morava com um tio meu, e ele abusava de mim. Em termos de nove anos. Aí, eu fugi a primeira vez, só que ele me achou. Aí, ele me batia e me abusava. Ele me amarrou, para mim não fugir mais. Ela sempre não gostou de mim, minha mãe. Ela dizia que ela me achou no lixo, que ela não gostava de mim. Uma coisa, assim, que nunca esquece, à noite, quando a gente está dormindo, a gente acorda e fica lembrando, entendeu? Das ameaças. Porque as ameaças, acho que são piores do que as ações, entendeu? As pessoas podem te ameaçar, então, tu nunca vai saber se elas podem cumprir as ameaças ou não. A minha história de vida é essa. É que, desde quando eu nasci, a minha mãe me abandonou lá na Santa Casa. Quando o meu pai está procurando, ela bebe, ela fica dormindo lá, a gente acorda ela. Aí, eu e a minha irmã faz café. Ela tem nove, eu tenho dez. Aí, ela sabe fazer café e só compra os pães. Todo dia, a gente se cansa o dia todo, puxando água dentro de um poço. A gente está aí, a gente... Ela foi para a festa, ela ficava lá com os colegas dela, a gente ficava sozinha em casa, chorando. Cuidado! Negligência também é uma violência. E espera que ainda não terminei. Você pensa que sabe de tudo? Você não sabe é de nada, eu não é imprestável. Só vive me dando dor de cabeça, isso sim. É incapaz de fazer uma coisa certa. Tá bom, pai, não precisa humilhar, não. Tá bom? Tá bom nada. Eu te falo, isso é pro teu bem. Tenho medo que você acabe virando uma dessas meninas por aí, largadas da vida, uma viciada. Ou pior, tenho medo de te perder, filha. Até onde os pais podem chegar para proteger seus filhos? A gente sempre apanhou por motivos desconhecidos. Mas chegou na casa da minha avó, ela não me batia por qualquer coisa. Por culpa da minha mãe, porque minha mãe tinha fugido do marido, coisas assim. A mamãe, ela gosta do meu padrasto, não acredita em mim na gente, em mim na minha irmã. Aí que eu vou ficar lá para acreditar nele, mesmo quando ele fez e tentou me chupar. Ele convenceu, ela acreditou nele, ela não acreditou em mim. No outro dia ela me expulsou de casa. Eu acho que meu relacionamento, meu com a minha mãe não é muito bom. A gente não tem relacionamento como de mãe e de filha. Ela assim, ela para um lado e eu para o outro. E assim, a minha mãe nunca sentou comigo para conversar, nunca, assim, como... Me deu carinho. Assim, fui sempre... Mas também eu nem ligava por aí, assim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, a minha tristeza é mais por causa que eu fui abandonado da minha família. O que eu falo é verdade, é que eu já estou saturado de estar em abrigo. Mas como eu não tenho para onde ir, né, é um jeito de ficar. Eu aprendi a perdoar a minha mãe, mas seria impossível, impossível morar com ela. Eu tenho uns problemas, assim, de sons, parece que é real mesmo, assim, com meu pai, com a minha mãe. Agora eu estou tomando um remédio controlado porque eu tenho problemas de estresse. Não, eu nunca estudava. Porque meu pai e minha mãe tinham que tirar a certidão, a minha mãe queimou a certidão da gente. Era a única certidão que a gente ia estudar, mas ela queimou. Eu me envolvi com droga, com prostituição e tudo que eu encontrei na rua eu ia fazendo. Eu não queria saber de nada da minha vida. Só que ele me tirou da escola porque ele tinha medo de eu denunciar ele. Eu não, eu tenho medo. Eu gosto de ser amigo, qualquer pessoa vai me fazer mal, eu tenho medo. Mas minha madrasta, ela não gosta de mim, ela começava a me maltratar, me jogar tudo isso na minha cara. Eu começava a chorar, todo dia ela dizia a mesma coisa. Aí eu fugi de casa. Para mim, assim, desde que eu estou acontecendo isso comigo, assim, parece que a minha vida mudou. Parece que eu não sou a mesma pessoa que eu era. E eu não tenho mais vontade de nada, de fazer nada, de brincar. Come, desenho, come. Me tudinho, bora. E eu que fiz tudo, bora comer tudo. Ai, tu não quer? Tu quer? Tu não quer? Então fica aqui sozinha. Que exemplo estamos dando aos nossos filhos? Creio que a violência, ela ultrapassa as fronteiras. Ela não está só nas nossas comunidades, na escola, ela está em todos os lugares. Mas hoje a gente vê que a violência, ela vem se estendendo. Mas ela sempre existiu. Ela sempre existiu em todos os lugares. Pois é, mas agora ela está mais viva, ela está mais consciente com a população. Talvez você esteja se falando mais. Você esteja se denunciando mais. É, está se denunciando mais. Ela saiu do escondido, né? Saiu do escondido, dos batidores, né? Olha, gente, eu tenho um negócio comigo, eu acho assim. Que a criança vai vendo o pai bater na mãe desde pequenininho. Quando ele chegar adulto, ele vai fazer o quê? Ele vai agredir os filhos dele, a mulher dele e quem mais aparecer. Eu posso dizer isso, que os valores humanos, eles estão diferentes de antigamente, né? As coisas estão se perdendo muito, assim. Porque dão videogame, dão isso, dão aquilo, outro. Mas não dão carinho, não dão amor, não dão respeito. E a questão da violência também, que eu acho que nas camadas, assim, na classe média, classe alta, ela fica, na verdade, camuflada. A educação, ela tem que ser feita com amor, com instrução, com dedicação à criança e não com violência. Então, o que a escola faz? O que a gente faz é prevenir, conversar. E nós tínhamos, periodicamente, essa reunião de pais e mestres e tudo. E em nenhum momento foi abordado. A questão da violência doméstica. A gente vê também muita omissão dos diretores de escola também, que não se preocupam em buscar informações, buscar divulgações, convidar essas entidades, né? Um conceito de tutelar o Ministério Público dentro da escola, para poder conscientizar os pais, conscientizar os alunos, os professores, não é isso? A prevenção, ela pode sim ser trabalhada em temas transversais, né? Isso vai muito, eu acredito, que do comprometimento de cada um. Por exemplo, a criança chega espancada. A professora vai lá, abraça, diz assim, meu filho me diz uma coisa, você caiu, você se machucou, o que foi que aconteceu? O seu coleguinha lhe bateu? Se tu dá amor para aquela criança, tu acha que ele não vai abrir o coraçãozinho dele e vai dizer para ti? Na era da tecnologia, da informação, há ausência do diálogo mesmo. Os pais trabalham, passam o dia inteiro trabalhando, trabalha, 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 os filhos ficam na escola, da escola vão para alguma atividade, quando tem atividade, quando não tem atividade, vai para a rua, e acaba que não tem um momento de convivência. Quer dizer, não tem mais aquele diálogo, né? Entre pai, mãe, filho e filha, né? Então, não tiver o distanciamento da família para aquele diálogo. Ele falava que se eu denunciasse ele, ele ia me matar. Aí eu fui para a escola, aí os pessoal da escola lá começaram a desconfiar, que eu só vivia chorando lá na escola, e eles começaram a desconfiar e chamaram o conselho tutelar. Foi eu mesmo, foi eu que fiz a denúncia. Aí teve um dia que o títio telefonou para a polícia, aí a polícia veio levando a cuidada. Aí a minha tia, como já suspeitava, mas eu não dizia nada para ela, ela foi e deu parte. Aí lá eu contei toda a verdade depois, quando foi dar depoimento, eu disse, ah, não, eu não vou ficar com isso dentro de mim, senão eu vou fazer besteira, eu vou ter que contar para alguém. Sobretudo, significa assumir a questão de criança e adolescente como a questão de todos. Falar de criança e adolescente como patrimônio significa que ela não é da relação privada da família. Patrimônio significa que ela é responsabilidade de todos. A gente chegar num patamar possível de ter uma grande rede social em todo o país que possa dizer quando aquilo aconteceu com aquela criança diz respeito a nós, aconteceu comigo. Temos plena consciência que é o empoderamento da juventude e a sua participação enquanto direito que será capaz da autodefesa desse tipo de violação. Portanto, trazer a juventude no seu modo próprio de ser e agir de como se expressa culturalmente, socialmente, politicamente a juventude do mundo do trabalho a juventude do mundo estudantil a juventude do mundo da exclusão também e por que não protagonizarem de forma cidadã um novo tempo de ser cidadão de direito respeitado, respeitado a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento mas respeitado, sobretudo, como sujeito histórico no seu modo próprio de ser e agir. O abuso cometido você pode denunciar para as delegacias, ministérios até o conselho tutelar Vem aqui, vem aqui logo ajudar O abuso é combatido para enfim, logo acabar Vem aqui Vem aqui Vem aqui